E aí mano, sou Sakinaria mais de uma vez, trazendo mais um videozinho show mano, dessa vez aí, trazendo uma batalhinha de equipe né mano E cara, tô aqui pra dizer que eu tô de volta tá ligado, de volta aí pra jogar, tanto pra jogar, tanto pra gravar, meu celular aí, depois que eu resetei ele tá de boa, tá rodando o jogo de leve 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 E é isso aí mano, espero aí que vocês gostem da gameplay, tô de volta aí, vou tentar gravar mais, vou tentar, não prometo nada, mas vou tentar o máximo aqui pra gravar aí E tamo junto aí mano, e cara, é isso aí tá ligado, muito obrigado aí a todos que me deram força e tal, foram lá me dar força e tal, muito obrigado aí Quero mandar um salve aí pro MC Conega, Game Black, Gboy e o viado aí do Senik, e tamo junto mano, valeu aí, e é nóis, fiquem com o vídeo aí, até a próxima Tchau 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 Tchau